Jogos que ainda vai aparecer no meu canal, Slim de Tubins 3, CapEat, Mugens, Counter-Strike, Barbarque, todos os FNAF, jogos aleatórios que amigos vai estar em cal. Esses jogos vai ter continuação se bater a meta de 5 likes. Esse canal vai atender a todos os comentários respondendo a todos no vídeo seguinte com a voz do narrador.